Acorda Maria, a bonita Levanta, vem fazer o café E o dia já tem raiando E a polícia já está de pé Acorda Maria, a bonita Levanta, vem fazer o café E o dia já tem raiando E a polícia já está de pé E se eu soubesse que chorando Em pato a tua viagem Meus olhos eram dozinhos Que não te davam passagem Cabelos longos anelados Olhos castanhos delicados Quem não ama a cor morena Morre, segue e não vê nada Acorda Maria, a bonita Levanta, vem fazer o café E o dia já tem raiando E a polícia já está de pé Acorda Maria, a bonita Levanta, vem fazer o café E o dia já tem raiando E a polícia já está de pé Acorda Maria, a bonita Acorda Maria, a bonita Levanta, vem fazer o café E o dia já tem raiando E a polícia já está de pé Acorda Maria, a bonita E o dia já tem raiando Em pato a tua viagem Meus olhos eram dois rios Que não te davam passagem Cabelos longos anelados Olhos castanhos delicados Quem não ama a cor morena Morre cego e não vê nada Acorda, Maria bonita Levanta, vem fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Acorda, Maria bonita Levanta, vem fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé E o dia já vem raiando 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 E o dia já vem raiando